Vamos dar ao Senhor enquanto você pode achar Somos nós a divina Aplausos ao Senhor Jesus Nós viemos no mundo, o primeiro objetivo é buscar Deus enquanto você pode achar É adorado, mas adoração de uma forma, que toque o coração de Deus e que Deus receba Só pergunta para quem é adorado Pelo Senhor, a chance do Senhor Pelo Senhor, o Senhor, o Senhor Pelo Senhor, o Senhor Pelo Senhor, o Senhor Pelo Senhor Pelo Senhor Resistirá Como o nosso general é vindo Seguimos o seu salto Em tudo e em tudo Resistirá Pelo Senhor 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 Amém.